Notícia assustadora deixa todos preocupados no INSS. Exatamente. Você que está aguardando, principalmente pela sua aposentadoria e pelo seu benefício, fica comigo até o final. Se você conhece alguém que está prestes a conseguir sua aposentadoria, sua pensão, seu benefício, fica comigo. Mas não esqueça de compartilhar esse vídeo, que é de grande importância. Você compartilha nas redes sociais, Facebook, Instagram, lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, porque você vai se surpreender, porque eu vou trazer aqui essa informação que chegou agora, que eu vou compartilhar com vocês com exclusividade. São números, é um pouco chato, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. E se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou aguardar aqui comentários, se for necessário para eu voltar outras vezes. Mas esse vídeo é necessário. Eu já deixei aquele like, aquele joinha da confiança, vou aguardar seu comentário. E se você ainda não é inscrito ou não é inscrito, aproveita essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações. É de graça, você vai receber notícias e informações atualizadas todos os dias. Esse trabalho que eu faço há anos e já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora. Olha, um ajuste nas regras da aposentadoria, dos trabalhadores rurais, que ficaram de fora da reforma da Previdência de 2019, proporcionariam em 30 anos uma economia de 900 bilhões de reais aos cofres federais. E o que eu tenho a ver com isso? Veja bem, acontece que está vindo mudança por aí, você tem que ficar atento. Vou tentar explicar melhor. A mudança mais importante seria a equiparação da idade mínima da aposentadoria. Hoje, menor para quem trabalha no campo. Propõe um estudo que foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, sobre a necessidade de novas alterações no INSS, ou seja, na Previdência, para tentar equilibrar o sistema de aposentadorias e pensões. O problema é que não para por aí. Tem muita coisa que ainda vai mudar. A economia ao qual me refiro desse estudo foi obtida, seria obtida no futuro, sem mexer com regras para quem já recebe benefício. Então vamos lá. Quem já está aposentado, quem já recebe pensão ou qualquer outro benefício de INSS, não teria nenhuma modificação. Então aqui, primeiro, já vou trazer um alívio para você que é aposentado, você que é pensionista e que já recebe benefício. Ninguém vai mexer no seu pagamento. Hoje, 99% dos trabalhadores rurais recebem um salário mínimo, segundo a Previdência Social. De 2013 a 2022, o rombo acumulado na aposentadoria rural é de 1,1 trilhão nos valores nominais. Mudar esse sistema é um dos ajustes necessários em novas reformas, segundo economista e pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia, que está dentro da Fundação Getúlio Vargas, especialista em contas públicas e autor desse artigo que eu estou compartilhando com vocês, que diz que mesmo com os efeitos iniciais da emenda da Constituição de 2019, a reforma da Previdência, o INSS, o órgão federal responsável pela Previdência do setor privado, gastou o equivalente a cerca de 8% de tudo o que o Brasil produz. É muita coisa, é o PIB, gastou isso em aposentadorias e pensões em 2022, mesmo com a reforma da Previdência de 2019, ante uma despesa que é um pouco acima de 3% do produto interno bruto, lá no início dos anos 90. Então, nos anos 90, gastava-se 3% de tudo o que se produz no Brasil, que nós chamamos de produto interno bruto, PIB, para pagar aposentadorias e pensões em 2022. Por exemplo, nesse artigo que eu estou trazendo aqui para vocês, gastou-se 8%, 5% a mais. Sem novas reformas futuras, esse gasto vai aumentar. E ainda está sendo impulsionado pelos reajustes do salário mínimo, o indexador de boa parte é dos benefícios pagos pelo INSS. Vocês viram que a partir de 2023, o atual governo aumentou o salário mínimo, agora tem um aumento maior acima da inflação. O economista destaca que 4 pontos devem ser reajustados nos próximos anos. Uma série de artigos estão sendo publicados, eu vou trazer para vocês. Um dos principais pontos é a aposentadoria rural. Outros são, veja bem, idade mínima entre homens e mulheres. Nós sabemos que hoje os homens 65 anos, mulheres 62. A idade mínima geral para se aposentar que precisaria ser aumentada conforme o avanço da expectativa de vida. Ou seja, além de que parar homens e mulheres com a mesma idade, por exemplo, 65 anos para os dois, haveria uma nova necessidade. Vou dar um exemplo. Lá em 2023, na França, teve uma série de conflitos que não deram em nada, porque eles mudaram a idade para 63, 64 anos, se eu não estou enganado. Mudou geral a idade. Acho que em 66, eu vou buscar aqui essa informação para trazer para vocês, para que nós possamos entender essa situação. Acontece que foram feitos uma série de protestos na França, cuja a idade para a aposentadoria mudou e, diante desses protestos que foram feitos, não resolviu em nada. Mudou e pronto. O pessoal foi lá, brigou, brigou e a mudança foi realizada de qualquer forma. Então, nós temos aqui um prognóstico oficial da Assembleia Nacional, o presidente da França, Emmanuel Macron, isso foi no ano passado, o mecanismo constitucional para aumentar a idade de aposentadoria do país, de 62 para 64 anos, sem votação dos deputados. Estão lá, eles aumentaram de 62 para 64. Aqui, para os homens, nós já estamos em 65. Eles querem aumentar ainda mais. Imagina só, lá na França, a mudança que teve, diante de protestos, foi feita a mudança de qualquer maneira, ou seja, se for mudar, vai mudar. Então, nós temos que ficar atentos. Eles, além de parar, querem colocar 65 anos para os homens e mulheres, eles querem aumentar ainda mais. Seria, por exemplo, 66 anos para homens e mulheres. Vamos lá. Isso devido ao avanço da expectativa de vida. E as regras do BPC, aqui, o amparo social do INSS, conhecido aqui como LOAS, porque é lei orgânica de assistência social. Ah, o meu LOAS, que é o benefício de prestação continuada, que permite que trabalhadores mais pobres receberam um salário mínimo sem ter contribuído, sem ter pago o INSS, eles querem também uma mudança. Mas que mudança seria essa? Seria uma desindexação, exatamente, uma desindexação, um desligamento do salário mínimo com o benefício. Então, o governo estima um rombo previdenciário que deve dobrar até 2060 e os analistas veem necessidade de uma nova reforma no futuro. Uma reforma, exatamente, então, o aumento no rombo previdenciário nas contas do INSS, estimado pela Previdência Social, vai acontecer, apesar da reforma da Previdência do governo Bolsonaro, em 2019. entre uma das mudanças que foi instituída na época, a aposentadoria com 62 anos para as mulheres, 65 anos homens, também foi definido um tempo mínimo de contribuição de 15 anos mulheres, 20 anos homens, foi determinado um sistema de pontos na regra de transição que envolve o tempo mínimo de contribuição e a idade, além de mudanças no cálculo para conseguir o benefício de forma integral, receber 100%, com as mudanças o antigo Ministério da Economia que era comandado pelo Paulo Guedes na época, em 2019, estimou uma reforma que teria um impacto potencial de reduzir as dívidas do INSS e o rombo previdenciário de R$ 800 bilhões a R$ 1,7 trilhão em 10 anos. Vamos lá. Então, preste bem atenção, as projeções para o rombo previdenciário mostram que será necessária uma nova reforma da previdência nos próximos anos. Segundo o especialista da Fundação Getúlio Vargas, imagina-se que o governo atual segura sem precisar de reforma. No limite, no máximo, no próximo governo, em 2026, o eleito, em 2030, vai ter que fazer isso. Então, no máximo, em 2026, ou o próximo, em 2030, vai haver nova reforma da previdência, pois o déficit vai começar a escalar e não tem como governar ou escolhe governar ou pagar a dívida do INSS. Então, ficaram pendentes vários pontos na última reforma da previdência. Como agravante, agora, a gente vai começar a acelerar esses percentuais. Nós vemos aí a idade acelerando, as pessoas ficando mais velhas. O pior, muito, é que está aumentando a dívida do INSS. Foram listados aqui os pontos que eu vou trazer para vocês aqui, implementados, segundo esse estudo. Então, vamos lá. Para a gente entender, igualdade da idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres. Aumento da idade mínima para ambos os gênios para 67 anos. Vamos lá. Sem houver a mudança, são 67 anos. Lá na França, eles estão brigando porque foi para 64. Aqui vai para 67 anos, tanto homens quanto mulheres. Mudar a aposentadoria em rural com aumento da idade. Atualmente, aqui, você está assistindo esse vídeo 2024? Então, vamos lá. Atualmente, 55 anos de idade para mulher, 15 anos de INSS rural e 60 anos de idade de homens, 15 anos de INSS rural. Então, mudar as regras do BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é assistencial e de ajuda ou fixando uma idade mínima diferente, maior do que a regra previdenciária. Eles querem colocar, por exemplo, 70 ou 75 anos ou mantendo uma idade mínima igual à do INSS, se for para 67 anos, por exemplo, e reduzindo o valor do benefício, ganhando abaixo do salário mínimo. Seria meio salário, por exemplo. Então, imagina, 65 anos, 67 anos ou 70, mas ganhando meio salário, quem nunca contribuiu. Aqui, nós temos, de acordo com informações, é preciso acatar alguns pontos. Então, vamos lá. A diferença da idade entre homens e mulheres, que nós temos hoje, diferença da idade urbana e rural, falta de integração do BPC, a camada não contributiva, não paga o INSS com a Previdência e a criação de uma camada de capitalização obrigatória do regime geral com baixo custo de transição. Essa ideia foi descartada, era do antigo ministro da economia, Paulo Guedes, que ele queria fazer uma previdência privada, não deu certo. Então, pensa-se em fazer uma camada de capitalização obrigatória no regime geral com baixo custo de transição, ou seja, as pessoas fazerem uma espécie de previdência paralela. Isso gerou muita crítica, muito problema, porque o medo das pessoas migrarem para um sistema e deixarem de pagar o INSS aí a coisa ia ruir mesmo e ia cair por terra. Então, para você, espero que vocês tenham entendido aí, nesse, pelo menos nesse atual governo, até 2026 dá para aguentar, não mais que isso. A partir de 2026, aposentadoria rural e BPC Loas, a diferença de idade entre homens e mulheres provavelmente vai acabar e aumento da idade para aposentar também está tudo sendo estudado nesse momento e talvez muitas pessoas não saibam disso. Então, prepare-se, você que está próximo de se aposentar, junta tudo, faça o seu estudo previdenciário, sempre vem falar aqui que é necessário você estar fazendo um estudo previdenciário, um estudo para saber qual vai ser o melhor momento da sua aposentadoria antes que venham essas mudanças. Então, fique preparado, fique preparado, junta toda a sua papelada, corre atrás aí de um profissional, de um advogado para estar orientando vocês que mudanças virão. Aqui, para quem ficou até o final do vídeo, quem já é aposentado, aposentada, pensionista, beneficiário, quem já recebe o BPC, por exemplo, com um salário, se mudar para meio salário, não terá prejuízo, vai continuar recebendo o valor atual. A mudança é para os futuros, quem já recebe não terá nenhum tipo de mudança. Qualquer dúvida, vou aguardar aqui seus comentários, mas a mudança vai vir. Fiquem com Deus, um forte abraço, qualquer novidade eu vou compartilhar com vocês aqui, então esses estudos estão acontecendo e isso foi publicado agora no início do ano, 2024, e eu tenho que compartilhar com vocês essas informações para que vocês fiquem sabendo do que está acontecendo, fiquem preparados, preparados, então compartilha com alguém que você conheça e qualquer novidade estarei aqui presente. Não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos, você não paga nada esse trabalho que eu faço diariamente, todos os dias, eu espero de coração estar ajudando vocês, tá? Lembrando, redes sociais, nossas armas na conquista de direitos, tudo que você escreve aqui nas redes sociais, nossas autoridades podem ter acesso, assim eles vão saber aquilo que vocês precisam, então participe, compartilhe nossos vídeos, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Legenda por Sônia Ruberti